Música Uma nova geração de produtores mostra eficiência e competitividade no campo. O segredo do sucesso, tecnologia, gestão e parcerias. Foi o que centenas de pessoas acompanharam na região sul do estado no dia de campo sobre bovinocultura de leite. Música Estamos no sul catarinense, na fazenda Darós, no município de Santa Rosa do Sul. Hoje o dia é de compartilhar conhecimento, experiência na produção de leite, inovação no campo, empreendedorismo do jovem produtor Anderson Darós. Hoje a gente vê o Anderson, de onde ele partiu, a dificuldade que foi com os pais, os pais indo para o Rio Grande do Sul, ele ficando aqui sozinho, a gente meio que tomou o papel de mãe, até hoje eu falo que eu sou mais mãe do que extensionista, inclusive. E a gente se emociona junto. Aqui um dia de campo para nós é muito mais do que um fator técnico hoje, é uma celebração, é uma alegria a gente poder contemplar aonde ele chegou e quantos amigos ele fez, quantas pessoas ele está inspirando hoje também com esse trabalho. Mais de 500 pessoas vieram aqui ver de perto o sucesso de uma atividade conduzida com tecnologia e que faz dela uma referência em produção de leite em Santa Catarina. Esse dia de campo planejado e executado aqui na Fazenda Darós, o objetivo é mostrar aos demais agricultores e lideranças jovens da região o que é uma propriedade leiteira organizada e que trabalha de acordo com as recomendações técnicas que a EPAGRE preconiza aqui nesta propriedade e serve de referência. A propriedade aqui, nas metodologias de extensão rural que a gente utiliza, é uma unidade de referência tecnológica em produção leiteira à base de pasto. O sistema à base de pasto é um sistema onde os nutrientes que a gente tem disponível para os animais são nutrientes de mais baixo custo. O que isso significa? Que as vacas vão ser mal alimentadas com esse sentido? Não. Significa que a gente utiliza pastagens de altíssima qualidade e que essa qualidade oferece aos animais uma boa nutrição e automaticamente a gente consegue diminuir um pouco mais os custos de produção. A gente trabalhou um pouco hoje, ou está trabalhando dentro das propriedades leiteiras do Estado de Santa Catarina, sistemas de criação de terneiras e novilhas também à base de pasto, para que esses animais já sejam adaptados a esse sistema e consequentemente serem vacas melhores na produção leiteira à base de pasto. Legenda Adriana Zanotto